Você é um negão na, na, na... Qual negão? Tu prefere negão com boné ou negão ser boné? Acho que negão com boné, velho. Eu primeiro tenho que ver qual é a diferença. Que diferença que é? Beleza, eu tô aqui. Spawnei. Tu vai ver o quanto eu sou gostoso agora. Tô fazendo o que eu faço de melhor, velho. Tá, cadê a merda que tu tá fazendo? Nossa, velho! Tu tá aqui, ó. Vem cá. Entrei na moto. Ai, caralho. Ai, cara, quer peitar? Quer peitar? Quer peitar? Vamo, não, vamo, vamo. Escrevei, tem barra derby. Vou te mostrar aqui quem é o derby dessa parada. Olha aqui, ó. Vem, filha da puta. Cadê tu, velho? Cadê tu, moleque? Fudeu. Vem, cara. Vou te matar, mano. Se fudeu. Eu não sei onde eu tô, não. Eu não sei onde é que eu tô. Cara, eu bati numa parede e morri. Onde é que eu tô? E aí, nigga? Beleza, nigga. Peraí que eu vou fazer um negócio, peraí. Saca só a metranca. E aí, vai encarar? Hein, gordão? Hein, gordão? Toma assim. Toma assim. Toma assim, não entendi você que para de dançar, velho. Não conseguiu para de dançar, velho. Peraí. Peraí, boneca. Cadê tu? Tu foi expulso do... Eu fui expulso? Como assim, velho? Eu fui expulso do spawn, mano. Não pode eu tirar aqui dentro. É, eles não mandam em mim, não, velho. Eu que mandam nessa parada. Eu tô brabo, mano. Vem pro pau, vem pro pau. Vem pro pau. Vem pro pau. Vem no... Deixa eu voar aqui que eu falo. Vem, velho. Que que é isso? Que que é isso? Eita, porra. Vem pro pau. Eu não sabia que era isso pra mim, cara. Dóende aí, dóende aí. Dóende aí, dóende aí. Tá, porra. Tá, vamo lá. Eita porra. Não era pra ser tudo isso, mas tudo bem. O que será que me espera nesse bairro de traficantes, hein? Eu não sei. O que será que me espera? Humediante! Humediante! Pare! Pare! Eu não sou humediante. Pare com isso. Pare! Pare com isso. Não sou humediante. Vai pra parede. Pra parede. Pra parede agora. Pra parede. Solte essa arma. Solte essa arma. Se eu tenho arma. Agache. Se agache. Se agache. Se agache. Não dá um suco. Não dá um suco na parede. Se agache. Se agache. Ok. Parei. Tô muito perigoso. Fiquei muito chateado. Ok. Beleza. Você tá traficando drogas por aqui? É isso? Ou eu fiquei sabendo por aí um tal de perere que eu tava vendendo. Cois de nome perere que eu tava vendendo. Os craques. Não dá pra se levar sério com esse nome. É isso aí? É isso mesmo. E aí? Você vai fazer? Fala aí. Bom, então... Ah, você falou que é. Tá. É... Pode... Pode... É. Eu nunca passei dessa parte. Pode me acompanhar, por favor? Vai na frente. E agachado. Você vai me aguardar aqui até eu ir buscar o carro da polícia, ok? Não sai daqui, senão você vai morrer. Estou chegando. Espero que esse cara não tenha fugido, velho. Vou matar ele. Não fugir, não. Entra na viatura. Não, não fuja. Não fuja. Tá bom. Não fuja. Não fuja. Entra na viatura. Entra na viatura. Não vou fugir de trás. Vou levar você para a delegacia. Mas primeiro, como você é um ser humano e você é homem, eu vou te levar pra uma bota de stream porque é legal, né? Beleza? Isso é uma emboscada. Vai, para lá, para dentro. 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 Policial, não me mate. Eu não fiz nada. Você infringiu leis do departamento de leis de cidade. Morreu. Betis Dudus. O que que está acontecendo? Por favor, policial, não seja louco, policial. Eu não sei o que aconteceu. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se inscreve lá no canal do... É, Luiz. Se inscreve lá no canal do Luiz. Está aí na descrição. Vai aparecer no final da tela também. Acho que já está aparecendo. É isso aí. Valeu, Luiz. Obrigado. Eu que agradeço por ter essa minha presença no seu vídeo. E é isso, galera. Valeu. Falou. Falou.